Oi, tudo bem? Eu sou o Emerson Cyberdeck e esta aqui é uma Kaczynski Mirage 250 que eu comprei recentemente e que já foi feita todas as manutenções e está em perfeito funcionamento. Eu estou fazendo esse vídeo para mostrar a questão do retificador de voltagem dessa moto, que ele é muito problemático. Então, eu já desmontei a moto, como vocês podem ver, já tirei tanque e banco e já fiz os devidos testes. Este aqui é o retificador de voltagem original da moto. Como vocês podem ver, eu já cortei a fiação, já fiz os cortes e já fiz uma emenda aqui na fiação, com essas emendas plásticas e isso para fazer uns testes. Bom, este aqui é o local em que ele fica na moto, em que o retificador de voltagem da Mirage 250 fica na moto. Ele fica embaixo do banco. Esta aqui é uma 2008. Então, se você tem uma Mirage 2008, provavelmente você está sentado em cima do retificador de voltagem dela. Agora, aqui, eu tenho dois retificadores de voltagem. Um deles é o original da Mirage 250, deste retificador e o outro é um paralelo da CB400. Ambos estes retificadores, eu já testei na moto. O original da Mirage, pelo menos o desta aqui, que veio com a minha Mirage 2008, ele está gerando na casa de 12.50, entre 12.50 e 12.80 a 6.000 RPM. Enquanto que o da CB400 paralelo, está gerando mais ou menos uns 13.50. Os dois estão um pouquinho fora, só que o original da Kaczynski, está gerando bem menos. Outra coisa que vocês podem observar, é o tamanho dos retificadores. Com toda a certeza, tem muita diferença de tamanho e de dissipador nos retificadores. A fiação é um pouco diferente. Você pode ver aqui que você tem três fios amarelos, um preto e branco e um vermelho. Aqui, nós temos três fios amarelos, um vermelho, um verde e um preto. Bom, para ligar, é bem simples. Você tem que pegar os três fios amarelos que saem lá e ligarem nesses três fios amarelos. E aqui, você usa só o verde e o preto, o tanto que o preto é muito mais baixo. São só esses que usam. Se você quiser fazer a ligação certinha, dá para ligar num positivo. Você pode pegar o fio preto aqui e pode ligar ele num positivo da bateria, algum que ligue com a chave. Ou pode isolar, normalmente o pessoal isola. Bom, ambos os retificadores esquentam. O da CB400, embora esquente mais, muito mais mesmo, fica aqui um daninho para pôr a mão, ele gera bem mais. Já o da Kaczynski, está gerando muito menos e esquentando muito menos. Bom, o que o pessoal costuma fazer, e é o que eu vou fazer nesse vídeo, para vocês verem o serviço que eu estou fazendo. Eu vou pegar essas emendas de fio aqui e vou esticar elas até a frente da moto e vou ligar o retificador aqui, na frente do radiador de óleo da moto. Então, esse é o serviço que eu vou fazer e vou tentar ir filmando à medida que eu faço. Agora eu vou dar uma pausa e já já eu volto. Eu voltei agora rapidinho, só para mostrar o material que eu vou usar para colocar o retificador de voltagem na frente da moto. Agora deve estar chovendo aqui, vocês devem estar ouvindo um barulho de chuva. Bom, enfim. Eu comprei 6 metros de fio amarelo. Aqui tem um pouco mais de fio azul que eu já tinha em casa. Fio preto, esse fio azul eu acredito que tenha uns 8 metros. Fio preto, uns 3 metros, e fio vermelho também uns 6 metros. Eu tenho estilete, emendas de fio, que são importantes, fita isolante de autofusão, chave Phillips, alicate de corte, chave de fenda pequena, chave 10 e chave de fenda grande. Essas são as ferramentas a princípio que eu uso. Se você quiser soldar os fios, você pode usar um ferro de solda. Eu não costumo trabalhar com ferro de solda porque elas não ficam do jeito que eu gosto. Também você vai precisar, talvez, de umas outras chaves para adaptar lá na frente. Porque você tem que dar um jeito de prender o retificador lá na frente, que é uma coisa que eu ainda vou ver como eu vou fazer. Tá ok? Eu já preparei os fios amarelos que saem do retificador de voltagem para ir para frente. Como vocês podem ver, eu parafusei os fios amarelos, os que saem do motor. Estou passando eles aqui. Eles são trançados. Esses fios amarelos vão ser colocados dentro deste pedaço de mangueira aqui. Um pedaço de mangueira simples, normal, que todo mundo conhece. O que acontece? Esse pedaço de mangueira vai ser passado mais ou menos aqui. Para ir lá para frente. E o fio amarelo passado dentro dele. Aqui, onde tem a emenda, eu vou isolar com cola de silicone. Pois bem, agora eu já passei a fiação. Aqui, essa é a mangueira que está indo lá para frente. Aqui, eu soltei a carenagem lateral que a moto tem. E também soltei o radiador de óleo. Para poder passar a fiação. Essa é a fiação que está vindo aqui para frente. Eu vou passar a fiação do outro lado também. Depois que eu passar, eu vou cortar aqui e vou fazer certinho os isolamentos. Eu soltei o radiador de óleo também, porque eu tenho que dar um jeito de bolar um suporte para que o retificador fique aí na frente, encaixado na frente do radiador de óleo. Não sei se está bem claro para vocês. Olha, essa mangueira passando, os fios amarelos estão por dentro dela. Agora, os dois cabos já foram passados, cortados e eu fiz a emenda aqui na frente com as emendas parafusadas e eu isolei com silicone. Estou esperando o silicone secar. Depois, eu vou passar fita isolante de auto-fusão. Está vendo? Aqui, o retificador, eu optei pelo PCB por enquanto. Vou usar ele para ver o que dá. E ele vai ser preso na grade com tira plástica, o famoso enforca-gato. Então, ele vai ser preso com isso, porque caso eu precise, é mais fácil de reverter a situação. Ainda bem, se eu precisar trocar na estrada, é mais fácil, porque eu vou levar um de reserva quando eu for viajar. Dá para ver as mangueiras passando aqui, indo lá para a outra emenda, embaixo do banco. Os três fios amarelos passaram na mangueira da direita. O fio vermelho e o fio preto passaram na mangueira da esquerda. Ambos foram passados pela frente da moto, lá por baixo, e saindo na frente do radiador de óleo. Bom, eu terminei de montar. Agora, só falta colocar o banco na moto. Está pronto. E aqui na frente. Está o retificador montado na moto. Eu fiz uns testes aqui, ele está gerando um pouco menos do que eu gostaria. Poderia gerar melhor, mas enfim. Por enquanto, é o que tem. Vou fazer uns testes, depois sim. Esse retificador estava guardado aqui em casa, então pode ser que ele não esteja zerado também. Então, depois comprar um retificador novo, instalar e testar aqui para ver se dá certo. E aí Se inscreva no canal.